O assunto agora é emprego. As empresas estão contratando profissionais em diversas áreas. Se você quiser saber quais são, se elas têm um perfil de alguma delas, basta ir até uma das sedes do IDT. Esse ano, mais de 5 mil vagas de emprego foram geradas no primeiro trimestre em todo o estado. Irla está desempregada, mas após saber do aumento no número de oportunidades de emprego no Ceará, buscou o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, no Cine, para tentar retornar ao mercado. Estou sempre saindo, mas é pelo período da tarde, deixando o currículo e sempre na esperança de, a qualquer momento, ser chamada. Desistir não é minha opção e, com certeza, não é de nenhuma saque. Segundo a Secretaria de Trabalho, o Ceará gerou apenas no primeiro trimestre mais de 5 mil vagas de emprego, superando o mesmo período do ano passado. Isso mostra que o estado segue numa trajetória de crescimento da economia, gerando postos de trabalho, principalmente no setor de serviços. Em todo o mercado de trabalho, entre janeiro e fevereiro, foram mais, quase de 5.300 postos de trabalho gerados. O setor de serviços com uma prevalência, com o setor que mais gerou. Então, essa ampliação da economia, essa conjunção de fatores do setor público, setor privado, manutenção de investimento público, o ambiente favorável à atração de investimentos privados, tudo isso faz com que a economia do Ceará siga crescendo, gerando mais oportunidades. Com a demanda, a expectativa é trabalhar na captação de empresas para aumentar a oferta de vagas. As empresas que estão ali buscando profissionais qualificados, preparados, podem ter no CINE-DT este parceiro para buscar os melhores profissionais. E o trabalhador que está buscando uma oportunidade de primeiro emprego ou de recolocação no mercado de trabalho formal, ele pode, através do CINE, encontrar uma oportunidade mais adequada ao seu perfil, ter orientação técnica para a elaboração de currículo, como se portar em entrevistas e, com isso, aumentar as suas possibilidades de ser contratado em entrevista de emprego. Diariamente, dezenas de cearenses passam por salas como essa à procura de oportunidade. Os candidatos são submetidos a processos e que muitas vezes acontecem aqui no Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. Em muitos casos, eles já saem daqui com encaminhamento para os próximos passos das entrevistas. Para facilitar o acesso à população, ferramentas são disponibilizadas para que os cearenses encontrem melhores oportunidades de emprego. Nós temos o portal, que é idt.org.br. Lá você vai poder consultar todas as vagas disponíveis, que é atualizada diariamente, duas vezes por dia. Então, fica ali permanentemente consultando as vagas. Encontrou uma vaga que você acha que está no seu perfil, procura uma das 18 unidades distribuídas em todo o território cearense, que vai ter uma equipe técnica para lhe atender, lhe orientar, para que você possa ser direcionado a uma vaga no seu perfil.